Senhoras e senhores, que jogo de futebol foi esse? Que jogo de futebol foi esse? Seja muito bem-vindo ao canal Supergol, se você não me conhece, eu sou o Erlano Jesus e sim, talvez você me conheça do Parmeira Mil Grau, sim, esse é um canal secundário nosso que a gente tá colocando aí na ativa, tentando fazer ele funcionar e agora eu falei, pô, não dá pra deixar passar esse jogo e isso aqui é um formato que a gente já faz por lá, que é ver a repercussão do jogo vou inclusive ver as estatísticas aqui, né, quando acabou agora o jogo que jogo absurdo, 3x3, eu acho que, que bom que empatou porque eu acho que ninguém merecia ganhar, quer dizer, ninguém merecia perder esse jogo é um jogo absurdo, cara, aí ó, o Master City postou aqui, né, o resultado 3x3 olha o tempo aqui, ó, 2 minutos, Bernardo Silva, 12, Camavinga, 14, o Rodrigo com 14, 15 minutos de jogo aí, já tinha, já tava, tinha 3 gols já no jogo e assim, aí o quarto, né, do, o segundo do City foi sair só com 66 só que, mano, tava pauleiro, o Real Madrid, inclusive, perdeu bastante chances ali do contra-ataque, né aí o Foden, o Guardiol, Guardiol, seja lá como fala e depois, é o 71, e depois o Valverde, é, termina num golaço meu Deus, que golaço do Valverde, é o 78, né, cara ó, vamos, vamos ler os comentários aqui, ó, tremenda noite de futebol no Bernabeu em vantagem, o Real perdeu boas ocasiões dos contra-ataques no segundo tempo, isso aí sem De Bruyne, o City perde muito, mesmo com a fase estupenda do Foden o time do Guardiola ganhou um tamanho importante pra esses jogos sai mais favorito do Bernabeu e era uma sensação que eu tinha, eu não sei se vocês têm também que era só o City ganhar a primeira Champions, mano era só ganhar a primeira Champions que já ia virar um time muito embaçado porque assim, a gente via que faltava, né faltava, tudo bem que ainda falta, né você não vai com uma Champions conquistar a camisa que o Real Madrid tem mas você precisava tirar aquele negócio, né, de ganhar a primeira vez mesmo aqui, ó, os minutos de novo aqui, mano, absurdo, cara os jogadores com mais assistência na Liga dos Campeões da UEFA desde a temporada 2018-2019 Kevin De Bruyne, 20, Mbappé, 20 e Vinícius Júnior, 19 Vinícius Júnior tá jogando muita bola, cara e tá repercutindo demais, né, cara enquanto dos dois aqui, ó, um negócio assim, assustador, né o Guardiola e o Antelote é um negócio realmente absurdo, cara aí, ó, Vinícius Júnior é o líder em participações em gols nas últimas três edições da Champions 31 jogos, 14 gols, 15 assistências 29 participações em gols 93 minutos pra participar de gols 65 passos decisivos 98 dribs certos e a nota Sofa Score 7.27 Vinícius Júnior, assim, é um negócio eu queimei a língua e com muito orgulho não orgulho de mim, mas orgulho dele, né, cara vou dar, colocar o gol aqui é que é embaçado por causa dos direitos, né mas, ó, só pra, olha isso, essa bola, cara meu Deus do céu, cara só vale golaço Vinícius Júnior mandou um cruzamento lindo e o Valverde encheu o pé para empatar para o Real Madrid não tem gol feio nessa partida o gol do Foden também foi de uma ignorância a paulada que ele deu na a Bernalva de Silva Silva, Foden e Guardiol cara, foi um jogaço realmente, acho que, não sei dizer, né obviamente, não sei se eu vou puxar na memória aqui mas, dos jogos que eu vi em Champions League talvez tenha sido o jogo, um dos melhores e aqui as estatísticas, né, cara até peguei aqui, ó se liga, olha que absurdo é, escanteios 4x2 pouco escanteio, viu, pelo jogo que foi 423 passes pro Real 690 pro Manchester City é um time que toca bem mais a bola, né 14 chutes a gol é, 14 chutes é, a 12 pro Real Madrid 5 no gol e 6 do City a posse de bola do City é normal ser maior, né 62 a 38 passe certo 630 a 365 tiro de meta faltas total de cortes divididas ganhas lançamentos defesa chute pra fora aqui mano, você é louco e aqui a escalação, né o Real Madrid jogando sem centroavante o Real Madrid tem o Vinicius Júnior e o Rodrigo o Rodrigo tem mais esse perfil mas mesmo assim não é o centroavante então é, o o City sem o De Bruyne perde muito mas mesmo assim jogou muita bola e cara, um jogaço jogado de bola realmente assim aquele que dá aquele negócio falou, mano ainda bem que eu assisti, tá ligado aquele que você fala não, ainda bem que eu não saí de casa que eu não inventei nada pra fazer hoje muito, muito, muita alegria de estar assistindo um jogo desse beleza, ó então faz o seguinte deixa sua inscrição no canal seu comentário, seu like eu vou tentar aparecer mais aqui acho que é o primeiro vídeo que eu apareço mesmo e conforme for funcionando o canal a gente vai se dedicar aqui também assim como a gente se dedica lá no Mil Grau né, se você não conhece nosso canal o primeiro canal Palmeiras Mil Grau que tem muito conteúdo também é voltado pro Palmeiras e aqui a gente vai ser voltado pro futebol em geral talvez mais pro europeu mas assim futebol em geral beleza deixa sua inscrição no canal seu comentário seu like é muito importante tamo junto e aí